Bom dia, amados. Que prazer e alegria nós termos de estar aqui mais uma vez esta manhã, segunda-feira, 8 de agosto. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. E foi pela sua bondade que o Senhor nos guardou e nos conservou com vida. Agora, talvez possa haver alguém que perdeu algum ente querido, mas a certeza da segunda vinda de Cristo nos traz a esperança de podermos novamente reencontrar-nos. Amigos, quero convidar-vos a nós orarmos para aqui e meditarmos na Palavra do Senhor. Deus amado, eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos e louvamos ao Santo Espírito pelo teu cuidado mantenedor. Obrigado por nos despertar esta manhã para meditarmos e queremos pedir que teu Espírito nos conduza ao Pai e nos ensine, nos instrua e nos motive através das experiências do passado. Precisamos avançar na tua causa. Ajuda-nos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos, nós estamos continuando a falar sobre Tiago White. Vimos a sua morte, o testemunho. Mas vamos voltar para trás para ver a sua história de conversão ou de entrega para o serviço do Senhor. E é-nos dito aqui o tema hesitação. Diz que João Tiago, ou João do White, João White, pai de Tiago White, começou a ler as palestras de Miller sobre a segunda vinda de Cristo. A princípio, Tiago White considerou as ideias mileritas fanáticas, mas surpreendeu-se quando a sua mãe lhe respondeu a todas as suas objeções sobre o tema. Durante o inverno de 1840 a 1841, ensinou numa grande escola. Tiago White dava aulas. Na primavera, voltou para casa com o objetivo de continuar uma educação superior. Soube que um pastor de Boston tinha pregado sobre o segundo advento e que muitas pessoas tinham aceitado Jesus como salvador e sentiu uma renovação espiritual. Isto lhe motivou, isto lhe deu entusiasmo. Então, Tiago assistiu a algumas reuniões mileritas, convenceu-se de que estava desviado da fé e renovou a sua consagração a Deus. Que bom, como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e opera a nossa salvação. Então, Tiago sentiu ser o seu dever visitar a comunidade da escola onde lecionarem para fazer um trabalho pessoal entre os seus alunos e famílias. Mas orou para que Deus o libertasse daquele compromisso e não conseguiu ter paz interior. Lembra daqueles momentos que a gente sente realmente convencido de que Deus está nos chamando para uma missão, mas nós não queremos. Nós desafiamos a Deus e muitas vezes, ah não, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não posso. Sentimos incapacitados. Temos histórias na Bíblia de sermos de Deus que também tentaram fugir. Temos a história de Jonas e até o próprio Moisés, quando o Senhor nos chamou. Então, às vezes até pensamos que é falta de fé. Ou podemos pensar que a pessoa está sem Cristo, mas não. A palavra do Senhor nos diz que muitos no passado também fizeram isso. Então, Tiago decidiu partir para prosseguir os estudos. Arranjou um lugar onde hospedar-se, matriculou-se e comprou os livros. Pensou afugentar assim a convicção de partilhar a fé da volta de Jesus. Em vez disso, ficou mais confuso e nervoso. Depois de várias horas tentando estudar e recordar o que tinha lido, não o conseguia fazer. Lutou e sentiu-se convencido. Resolveu não resistir mais ao apelo de Deus. Dispôs-se então a ir à comunidade onde tinha trabalhado. Seria um grande desafio pregar. Ao sair, sentiu a aprovação de Deus. Os seus primeiros sermões não tinham grande êxito, porque ele era tímido e falava sem confiança. Voltou-se então para Deus pedindo auxílio. Quão bom nós buscarmos sempre auxílio da parte do nosso Senhor. É Ele quem pode nos capacitar. Muitas vezes queremos trabalhar para Deus, mas não buscamos a Deus para nos orientar e nos capacitar. Em setembro de 1842, Tiago White ouviu Guilherme Miller numa reunião campal no leste de Maine. Convicto e decidido a juntar-se a Miller na pregação da vida de Jesus, comprou uma carta profética, porque no passado eles tinham, eram preparadas cartas com linhas proféticas para poder orientá-los na pregação. Ele comprou uma carta e algumas publicações para estudar mais. Depois preparou três sermões. Um para responder às objeções acerca do tempo da vinda de Cristo e opondo-se à ideia de um milênio na Terra. Preparou outro sermão sobre os sinais que indicam a vinda do Salvador e no último abordava as profecias em Daniel. Depois desenvolveu-os para os apresentarem sete sermões, isto é, a partir desses temas ele preparou outros sete sermões. Em Burnham, Maine, um professor amigo, pediu a Tiago White que o substituísse na escola por uma semana. Ele aceitou e ensinava às crianças durante o dia e à noite pregar aos pais. Que privilégio, né? Esgotou a série de sete sermões. Na última noite, fez um apelo e sessenta pessoas responderam. Tiago White, surpreendido com a resposta, ele pediu ao seu irmão pastor que viesse. Afinal, naquele período ainda, Tiago não era um membro batizado. Instruir, pediu ao seu irmão que viesse lhe instruir, batizar e organizar uma nova igreja. Meus amigos, em Salmos 25, verso 5, O salmista diz, guia-me na tua verdade e ensina-me. Não há coisa tão importante e tão maravilhosa quando nós aceitamos a guia e a direção de Deus. E esta manhã o Senhor muitas vezes pode estar apelando a você e que está me ouvindo a um chamado para a pregação do Evangelho. Talvez você esteja também hesitando em publicar mensagens, em anunciar a palavra do Senhor, em partilhar a mensagem da salvação da breve volta de Jesus com os teus amigos da escola, do trabalho, ou da rua, ou da cidade onde vives. Olha, no passado também, os servos de Senhor hesitavam, mas agare-se a Deus, confie nele, entregue-se. Deus está chamando todos para o seu serviço. E aqueles que aceitarem o desafio verão êxitos, verão quão êxito terão nesse ministério. Que esta meditação possa ser um meio de fortalecer a nossa fé, em avançar com confiança no serviço do Senhor. Quero convidar-te a orar para nós terminarmos esse momento. Deus amado, eterno Pai, Senhor, te agradecemos e te louvamos pela tua bondade. Louvamos o Senhor pela tua misericórdia. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a aceitar a tua vontade, a anunciar o teu Evangelho. Derá-me o teu Espírito sobre nós para que possamos sair com alegria e entusiasmo, avançando de fé em fé nesta missão. Fica conosco, guia-nos ao longo do dia de hoje. Suplicamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta e até lá desejo que tenhas uma boa segunda-feira de trabalho e que o Senhor te anime e te fortaleça. Um grande abraço para ti. Deus te abençoe. Nesto Cremos Channel, o canal de esperança, viva com esperança através de estudos bíblicos.